Salve família aqui do canal Popitos Esportes Galera para este sábado dia 29 de maio de 2021 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também gostaria de pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com todo carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem uma interrolação Vamos partir agora com os palpites deste sábado, beleza? A gente começa lá pela estreia do Brasileirão Série A Jogo entre Cuiabá contra Juventude Esse jogo começa às 7 horas da noite E nesse confronto galera, eu vou investir em poucos gols Porque o time do Cuiabá não tem costume De fazer jogos com uma média de gols alta E sempre quando essas duas equipes se enfrentam Galera, a promessa é de poucos gols A gente vê os últimos confrontos aí Do Cuiabá contra Juventude Foi 1x1, 1x0 Sempre aquele jogo duríssimo Então vou estar seguindo esse bom retrospecto Vou de melhor opção Jogo abaixo de 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando ali 1.53 E a opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Vai de Cuiabá para vencer casa Mas se assegurando No empate anula Pagando ali 1.58 Já que o time do Cuiabá jogando em casa Ele vem em uma boa fase Ele tem ali 4 vitórias E apenas um empate Nos últimos 5 jogos em casa E o time do Juventude Não vem jogando bem fora de casa Os últimos 5 jogos do Juventude Jogando fora Tem 3 empates e 2 derrotas E um possível placar exato Para o confronto Vai ser 1x0 Para o time do Cuiabá Pulamos agora para São Paulo Contra Fluminense Esse jogo começa Às 9 horas da noite O time do São Paulo Que nos últimos 5 jogos Ele tem um empate 1 derrota E 3 vitórias O time do Fluminense Que nos últimos 5 jogos Ele tem um empate 2 derrotas E 2 vitórias Nesse confronto galera Eu vou me arriscar No time do São Paulo Porque o time do São Paulo Galera É melhor tecnicamente Do que o time do Fluminense E o time do São Paulo Jogando em casa Galera É muito forte Os últimos 5 jogos Do São Paulo Jogando em casa Ele só perdeu Apenas um jogo Que foi Para o time do Racing Club E ainda assim Galera Ele colocou O time todo reserva Quando ele jogou Contra o time do Racing Club Perdeu Então acredito Que o time do São Paulo Deve estrear aqui Com uma boa vitória Até porque ele joga em casa Então a melhor opção Vai ser São Paulo Para vencer casa Pagando ali 1.72 A opção mais arriscada Vai ser jogo Acima de um gol e meio Pagando ali 1.40 E um possível placar exato Para o confronto Vai ser 2x1 Para o time do São Paulo Beleza? Pulamos agora Para o Brasileirão Série B Jogo entre Vasco Contra Operário Esse jogo começa Às 11 horas da manhã O time do Vasco Que nos últimos 5 jogos Ele tem 3 vitórias E 2 derrotas O time do Operário Que nos últimos 5 jogos Tem 4 vitórias E apenas 1 derrota Nesse confronto Galera O time do Vasco É o favorito Tá certo Que vem tropeçando Mas o time do Vasco É melhor tecnicamente E jogando em casa O time do Vasco Ele só perdeu Apenas 1 jogo Os últimos 5 jogos Do Vasco Jogando lá No seu estádio Ele tem ali 3 vitórias 1 empate E apenas 1 derrota Já o time do Operário Jogando fora de casa Tem ali 1 empate 2 derrotas E apenas 2 vitórias Acredito que o time do Vasco Deve estrear Com uma boa vitória Aqui nesse confronto Então a melhor opção Vai ser o que? Vasco Para vencer casa Pagando ali 1.81 A opção mais arriscada Vai ser jogo De ambas Equipes marca Pagando ali Super bem Pagando 2.13 E um possível placar exato Para o confronto Vai ser 2x1 Para o time do Vasco Beleza? Pulamos agora Para a final Da Liga dos Campeões Jogo entre Manchester City Contra Chelsea Esse jogo Começa Às 4 horas da tarde E esse jogo aqui Galera Promete Ser de poucos gols Porque É final E com certeza Vai ser um jogo Cauteloso Aquele jogo Bem nervoso E as equipes Com certeza Não devem se expor Tanto Então eu acredito Galera Que não seja Um jogo fácil Aqui não Nem para o Manchester City Nem para o Chelsea Com certeza Vai ser aquele jogo Duríssimo De forte marcação Então Vou de melhor opção Aqui o que? Jogo abaixo De 12 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando ali 1.66 E a opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Vai de Manchester City Para vencer casa Pagando ali 1.85 Já que o time do Manchester City Na minha humilde opinião É um pouco melhor Tecnicamente Do que o time do Chelsea Beleza? E um possível placar exato Para o confronto Vai ser 1x0 Para o time do Manchester City Pulamos agora Para a Liga MLS Lá dos Estados Unidos Jogo entre Sporting e Kansas City Contra Roston Dynamo Esse jogo começa Às 9h30 da noite E o favorito Para vencer o confronto É o time Do Sporting e Kansas City Galera Porque ele jogando em casa Nos últimos 5 jogos Ele só perdeu Apenas um jogo Ele venceu 3 Empatou um E perdeu outro Já o time do Roston Dynamo Além de ser inferior Tecnicamente Ele jogando fora de casa Ele vem jogando Muito mal Tem ali 3 derrotas Um empate E apenas uma vitória Nos últimos 5 jogos Fora de casa Na classificação Da confederação Oeste O time do Sporting e Kansas City Está ocupando a segunda posição E o time do Roston Dynamo Está ocupando a quarta posição Então vou de melhor opção Aqui o que? Sporting e Kansas City Para vencer casa Pagando ali 1.60 A opção mais arriscada Vai ser jogo acima De 2 gols e meio Pagando ali 1.60 E um possível placar exato Para o confronto Vai ser 3 a 1 Para o time Do Sporting e Kansas City Beleza? Pulamos agora Para Colorado Rapides Contra FC Dallas Esse jogo começa Às 10 horas da noite E nesse confronto O favorito É o time do Colorado Rapides Galera Porque o time do FC Dallas Jogando fora de casa Ele não vem jogando bem não Né? Os últimos 5 jogos dele Fora de casa Tem ali 1 empate 3 derrotas E apenas 1 vitória Já o time do Colorado Rapides Jogando em casa Ele vem jogando bem Né? Tem ali 3 vitórias 1 empate E apenas 1 derrota Nos últimos 5 jogos Jogando em casa Na classificação Da Confederação Oeste O time do Colorado Rapides Está ocupando a 5ª posição E o time do FC Dallas Está ocupando a 13ª posição Por conta disso A gente vai de melhor opção Colorado Rapides Para vencer casa Pagando 0.75 Está com medo De um resultado negativo Aí você pega O ambas marcas Pagando ali 1.61 Já que são dois times Que ultimamente Tanto está fazendo gol Como também está levando Né? E um possível placar exato Para o confronto Vai ser 2x1 Para o time do Colorado Rapides Beleza? Pulamos agora Para Amistoso Internacional Jogo entre Suécia Contra Finlândia Esse jogo começa 1h da tarde E a seleção da Suécia Nesse confronto Com certeza galera Vai ser a favorita Né? Porque Está certo galera Que faz um bom tempo Que essas seleções Não fazem jogos oficiais Né? Está com dois meses Que essas duas seleções Não jogam jogos oficiais Mas a seleção da Suécia Galera Tem melhores jogadores Né? E com certeza Deve ser aqui o confronto Então a melhor opção Vai ser a seleção Da Suécia Para vencer casa Pagando ali 1.60 A opção mais arriscada Vai ser jogo Abaixo De dois gols e meio Pagando ali 1.66 Né? Já que a seleção da Suécia Não tem costume De fazer jogos Com uma média De gols altas E um possível placar exato Para o confronto Vai ser 2x0 Para o time Para a seleção Da Suécia Beleza? Pulamos agora Para mais um Amistoso internacional Agora é México Contra Islândia Esse jogo Começa Às 10 horas da noite E a seleção mexicana Aqui Com certeza Galera Vai ser A favorita Para vencer o confronto Né? Porque é uma seleção Que tem melhores jogadores Né? E não tem muito O que discutir aqui Não Melhor opção Vai ser o México Para vencer casa Pagando ali 1.53 E a opção Mais arriscada Vai ser jogo Acima De dois gols e meio Pagando ali 1.85 E um possível placar exato Para o confronto Vai ser 3x0 Para a seleção mexicana Beleza? Pulamos agora Para o Paraguai Primeira divisão Jogo entre Esportivo Luquenho Contra Libertade Esse jogo começa Às 6h45 Da noite E o time do Esportivo Luquenho Que nos últimos 5 jogos Ele tem 1 vitória 1 empate E 3 derrotas Né? Vem em uma péssima fase Já o time do Libertade Que nos últimos 5 jogos Tem 1 empate 1 derrota E 3 vitórias Na classificação O time do Libertade Está na briga Pelo título Da competição É o líder Já o time do Esportivo Luquenho Está ocupando apenas A oitava posição E nesse confronto Galera A gente não tem nem O que discutir Né? O time do Libertade Muito superior Tecnicamente Vale lembrar também Que jogando fora de casa O time do Libertade Vem jogando bem Né? Os últimos 5 jogos Dele jogando fora de casa Tem ali 4 vitórias E apenas 1 empate E apenas 1 empate É um bom visitante Por conta disso A gente vai de melhor opção Libertade Para vencer fora Pagando ali 1.53 Opção mais arriscada Vai ser jogo acima De 2 gols e meio Pagando 1.72 E um possível placar exato Para o confronto Vai ser 3 a 0 Para o time do Libertade Beleza? Para finalizar agora Lá na Suécia 2ª divisão Jogo entre Norbay Contra Gays Esse jogo começa Ao meio dia E o time do Norbay Que nos últimos 5 jogos Vem em uma ótima sequência Né? Tem ali 1 empate E 4 vitórias consecutivas Já o time do Gays Não vem jogando bem Né? Vem ali de 1 vitória 1 empate E 3 derrotas consecutivas Na classificação O time do Norbay Está ocupando a 2ª posição E o time do Gays Está ocupando a 8ª posição Nesse confronto Galera O time do Norbay Leva uma certa vantagem Né? Porque vem jogando bem melhor Né? E joga em casa Né? E vai lembrar também Que o time do Norbay Jogando em casa Ele só perdeu apenas um jogo Nos últimos 5 jogos Né? É um bom mandante Então a melhor opção Vai ser o que? Norbay Para vencer casa Pagando ali 1.80 Caso você tiver com medo De uma possível zebra Aí você pega aqui O ambas marcas Que nesse exato momento Está pagando 0.80 Também E um possível placar exato Para o confronto Vai ser 2x1 Para o time do Norbay Beleza? Então é isso família Os palpites foram esses E vamos agora Com as possíveis zebra Beleza? Vamos agora com as possíveis zebras Galera que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela Liga MLS Dos Estados Unidos O time do New York City Para estar surpreendendo O time do Los Angeles FC Pagando ali 4.10 Beleza? Próxima zebra É o time do DC United Para estar surpreendendo O time do Inter Miami Pagando 4.33 Beleza? Próxima zebra Lá pela Romênia Liga um playoff De rebaixamento O time do Calarazzi Para estar surpreendendo O time do Voluntari Pagando ali 4.60 Beleza? Um aviso muito importante Família Não vão investir alto Nessas zebras Que o índice de acerto É muito baixo Beleza? Então é isso família As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza? Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa dupla Que tem aí O time do São Paulo Para vencer casa Pagando 0.72 E o time do Sporting Kansas City Para vencer casa Pagando 0.59 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste sábado Beleza? Então é isso família O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Beleza? Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí O time do Libertade Para vencer fora Pagando 0.56 E a seleção do México Para vencer casa Pagando 0.52 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste sábado Beleza? Então é isso família O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui! E aí E aí E aí